Além da questão estratégica e comercial da presença chinesa, a China representa uma ameaça para um outro recurso natural muito importante, cada vez mais escasso no mundo e que atrai a atenção de todos, que é a biodiversidade marinha. Eu me refiro especialmente aos peixes. E essa ameaça se dá pela pesca ilegal, que é um fenômeno que é praticado no mundo todo. Mais de uns tempos para cá, a América do Sul parece ter entrado nos radares dos grandes navios pesqueiros. E para vocês terem uma ideia, em 2020, uma frota ilegal de 300 barcos chamou a atenção do mundo inteiro ao atravessar o Pacífico pelo Estreito de Magalhães. Na verdade, pescar em águas internacionais não é proibido, mas essas embarcações costumam avançar nas zonas econômicas exclusivas, que são uma área que englobam por volta de 200 milhas náuticas do território. Então, todo o mar ou a água e todos os recursos naturais que tem na superfície da água ou até embaixo da água são exclusivos. É uma zona de exploração econômica exclusiva do país. E quando essas embarcações de pesca invadem, quando elas chegam mais perto da costa, elas estão, na verdade, invadindo uma zona de um país, uma zona exclusiva. E esses recursos pertencem àquele país. Essa pesca ilegal, não regulamentada e não reportada nas águas sul-americanas, ela representa um desafio para a manutenção da soberania dos países costeiros do Cone Sul sobre as suas zonas econômicas exclusivas e os seus recursos. Essas frotas de pesca ilegal no Cone Sul, elas são majoritariamente chinesas. Não só, mas 70% delas são de embarcações chinesas. Em geral, essas frotas chinesas, elas procuram os litorais menos fiscalizados, como os da África. E elas estavam muito presentes na África, mas aí, depois de um tempo, ficaram conhecidas e começaram a sofrer bastante pressão e mudaram de destino. E para onde elas vieram? Para a atuação das águas do Cone Sul, especificamente o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Para vocês terem uma ideia, a China é a primeira no ranking do mundo de pesca. Mas, obviamente, que ela não é a primeira pescando só no seu mar territorial, ou na sua zona econômica exclusiva. Não é pescando ali no mar do sul da China ou no Pacífico, mas expandindo essa pesca pelo mundo todo. E essas frotas chinesas, obviamente, elas não respeitam nenhuma fronteira, invadem o mar territorial dos outros países sem nenhum receio. E elas são tão grandes e, às vezes, elas passam anos no mar, gente. Elas são reabastecidas por navios maiores que chegam, dão combustível, retiram ou transferem os peixes, a pesca toda, e vão embora. E os navios menores continuam ali, fixos, pescando. Vou contar para vocês um episódio que aconteceu em 2018, em um barco brasileiro chamado Oceano Pesca 1. Tinha 10 tripulantes, ele partiu para pescar a tom na costa do Rio Grande do Norte, que é um peixe que costuma ser encontrado em alto mar, mais longe do litoral. E o barco, ele atravessou a zona econômica exclusiva brasileira, né? Pouco mais de 300 quilômetros, 360 quilômetros, que é essa faixa de exploração econômica do Brasil. Mas ele já estava bem fora da faixa, tinha chegado a 600 quilômetros da costa brasileira. E aí, quando os pescadores começaram a puxar a rede para pegar o atum, eles avistaram um barco chinês, que não é incomum na região. Mas eles estranharam como que o barco chinês começou a se aproximar de uma forma exagerada. E perceberam que os tripulantes chineses começaram a fazer uns gestos ameaçando o barco brasileiro, indicando que eles iam afundar o barco brasileiro. E conseguiu causar dois furos no casco. Os pescadores conseguiram acabar trazendo o barco brasileiro de volta, porque ele era ainda novo e feito de aço. Mas a maioria da frota de pesca brasileira são com barcos de madeira mais velhos, que no caso teriam sofrido avarias e teriam afundado. Imaginem o absurdo e a loucura. Isso é um incidente internacional, uma agressão em águas internacionais de um barco chinês contra um barco brasileiro. E assim, quando a gente olha para a costa da Argentina, a concentração de barcos chineses é ainda maior, porque as correntes frias da Malvinas têm muitos nutrientes, com isso muitos peixes. Então, a concentração de embarcações chinesas na costa da Argentina é ainda maior. Em 2016, nós temos um episódio parecido na Argentina, onde um barco chinês tenta jogar a sua embarcação contra um navio da guarda costeira argentina. E aí a guarda costeira argentina dá um tiro de aviso e eles continuam fugindo e ameaçando até que eles atiram e afundam o navio chinês. Eles resgatam o capitão e a tripulação, mas, enfim, um incidente já de conflito, de violência nessas águas. Como eu expliquei para vocês, esses barcos de pesca, eles não voltam para lugar nenhum. Eles ficam lá em alto mar pescando e são reabastecidos. Enfim, a mercadoria é retirada. E, obviamente, que para isso ser mais simples e mais fácil, a China tem o interesse de criar uma base próxima, no caso do Cone Sul. E, em 2013, ela iniciou conversas com o governo do Uruguai para construir um terminal de pesca onde ela ia sediar essas embarcações que dão apoio a esses outros barcos pesqueiros. Felizmente, o acordo não saiu e, enfim, não foi criada essa base de reparo e fornecimento de recursos para os barcos de pesca chineses. Mas, por um outro lado, infelizmente, o projeto chinês não morreu no Uruguai e eles se aproximaram do Brasil. E aí tem um projeto igual para construir um porto, um centro de abastecimento nos mesmos moldes que era para ser feito no Uruguai, só que no Rio Grande do Sul. O município é no Rio Grande e é um projeto de investimento de 30 milhões de dólares para formar uma frota de 400 barcos pesqueiros. Além de uma planta de congelamento rápido para processar 500 quilos de peixe por dia e um porto para viabilizar as operações. Obviamente que, dado esse contexto, essa situação e a importância estratégica do Atlântico, da questão da pesca para o Brasil e a maneira como a China tem entrado nessas zonas econômicas exclusivas, esse projeto é uma ameaça para o Brasil, é um risco à nossa soberania, aos nossos recursos naturais e a falta de capacidade de fiscalização da nossa costa imensa, também vai facilitar que essa infraestrutura dentro do Brasil acabe servindo de apoio para essas atividades chinesas no nosso território. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozi Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal. A CIDADE NO BRASIL